Como parte do amplo e importante trabalho que desenvolve como deputada estadual, Rita Passos sabe da relevância que o exercício físico tem na vida das pessoas. Por isso, é uma grande incentivadora da prática de atividades físicas por meio da doação de roupas de ginástica feminina. A deputada já esteve presente em dezenas de cidades do estado para entregar os kits. Em muitas visitas, esteve acompanhada pelo deputado federal Herculano Passos. Rita recebeu as roupas de uma empresa e resolveu doá-las para os municípios que desenvolvem atividades esportivas com envolvimento social. Gosto muito da área social e todos sabem disso. Aliás, fui presidente do fundo social na cidade onde eu moro e fui secretária de estado. E faço um trabalho social há muitos anos. E com isso, as pessoas ficam sabendo e acabam chegando a mim doações. em situações de roupas de ginástica, como é o caso de agora. E com isso, eu pude agraciar muitas cidades que têm um trabalho social. Milhares de pessoas dos municípios já foram beneficiadas com as roupas. Desde mulheres na melhor idade, até jovens e até crianças que podem desenvolver seus talentos nos esportes. A atenção com o social sempre fez parte do trabalho da deputada. Para quem está recebendo as roupas de ginástica, fica a alegria e a gratidão à deputada. Gostou do presente que a deputada Rita Passos trouxe aqui para alumínio? Amei, amei, amei muito mesmo. A gente estava precisando. Vai ajudar bastante, porque assim, é algo a mais para a gente, é um incentivo. E nós precisamos de incentivo e vocês estão nos ajudando com isso. Amei, 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 amei.